Oi gente, tudo bom com vocês? Bom gente, hoje eu vim fazer um tour pela minha nova casa Gente, um vlog, quer dizer, da minha nova casa Bom gente, já vou adotando, gente Minha casa tem esse abajur, gente Gente, a minha casa é a coisa mais linda Ainda esqueci de botar o... O... O negócio aqui pra vocês A televisão ficou toda assim Mas é normal mesmo, daqui a pouco eu vou virar Eu vou virar ela agora, na verdade Pronto, gente, aí, virei, gente E olha como ficou, gente A minha casa nova, gente Gente, ela é muito linda Ela é mais que o Tumblr, gente Aqui, gente, minha casa nova Ela é assim, tem a televisão assim Tá toda virada Que eu fiz rápido Demorei, gente Três horas só pra fazer essa casa Aqui, gente, é uma área de ir lá ver Onde que eu vou gravar os vídeos Os vídeos de editar e tal Aí eu botei um abajurzinho aqui Abajur Pista de dança Aqui, gente Pra mim, quando você é aprendido no momento A coreografia, alguma coisa assim Já eu vou vir pra cá E aí, gente Aqui é o corredor Aqui, gente É a cozinha Aqui Deixa eu parar aqui É a cozinha, gente Aí eu botei poucas coisas mesmo Não deu muito trabalho A cozinha A cozinha é o cômodo Que menos deu trabalho Então eu só botei O negocinho ali O negocinho aqui E deu tudo certo Bom, gente Vamos pro meu quarto Pro meu quarto, não Vamos pro... É, pro meu quarto, gente Pro meu quarto Botei a penteadura Da minha nuvem Que ela coloqueia O negócio com a penteadura Então eu fiz E eu fiz Gente, as coisas São muito pequenas Porque apartamento É uma casa Tipo apartamento Então são pequenas As coisas Tem laptop Aqui, gente É a área de lavar roupa Aí eu botei um laptop aqui Pra quando tiver tipo Quando eu tiver nada pra fazer Aí eu vou lá no laptop mesmo Bom, gente Aqui é o banheiro Aqui, ó Banheiro Eu botei porta-roupões Pia É... Um negócio aqui Dourado Que eu esqueço o nome É... Eu acho que é... Chuveiro É chuveiro É chuveiro Eu botei dois chuveiros Aqui, gente É o... É o quarto do bebê Do Pedro Que é aquele aqui, gente Eu vou botar ele ainda aí Botei uma caminha aí Botei quietinho Vou ter tapete de brinquedos Gente, eu tá... Eu até... Na... Na... Eu tava com ansiedade Eu até adiantei Eu botei aqui Um cara de criança pra ele Botei cama, tudo Eu esqueci de botar a cama, na verdade Eu coloquei aqui os casaquinhos dele já Gente, aqui, ó Coloquei o macaco Coloquei tudo Tudo, tudo, tudo Gente, vocês devem imaginar A gente ficou muito, muito, muito Tumbo Uma casa perfeita Então é aí, gente Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Que a gente tá rumo a 200 inscritos Gente, cara Eu tô muito feliz, gente Obrigada a vocês mesmo Se a gente não chegasse a 100 inscritos Cara, eu não postaria mais vídeo E também Eu tenho que agradecer muito a vocês Que eu cheguei a 100 E eu tô com agora Nesse momento 110 inscritos Agora, gente Muito obrigada Tá rumo a 200 inscritos Então é aí, gente Tá rumo a 200 Depois vai 300 Até 1k, gente Se você chegar a 1k Então vai aí Se inscrevendo no canal Vai compartilhando Com os amigos Que eu tô doando Novinho Com 200 inscritos Eu vou doar minha novinho Então é aí, gente Se você gostou Se inscreve no canal Deixa seu like E fui E aí